Eu vim convidar você para um evento fantástico, o LabNEI, o Laboratório Neurociências e Yoga. Esse será um evento 100% online, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro, em que nós vamos investigar e entender as principais pesquisas científicas sobre saúde mental, sobre técnicas como a respiração, sobre teorias da consciência e até mesmo sobre investimentos em saúde mental e a redução do custo para as empresas. Nesses três dias, você vai ter acesso a essas pesquisas traduzidas para o português e nós vamos juntos entender melhor o que elas têm a dizer e como elas podem melhorar a nossa vida e a vida daquele que trabalha com esse tipo de exercício, esse tipo de técnica, que trabalha diretamente com saúde mental ou que queira entender melhor o funcionamento do cérebro, da mente e como isso pode nos ajudar na melhoria do estresse e, consequentemente, na melhoria da saúde mental como um todo. No primeiro dia, no dia 19, nós vamos interpretar uma pesquisa feita a respeito da respiração e os seus impactos sobre o estresse, sobre a ansiedade e a depressão. Essa é uma coletânea de pesquisas, é chamada de meta-análise. Nessa meta-análise, nós vamos entender como a respiração vem ganhando muito espaço no meio acadêmico, especialmente após a pandemia. Diversas pesquisas foram feitas sobre a respiração ao longo do mundo, em todo o mundo, e essa meta-análise que junta essas diferentes pesquisas, ela vai analisar se, de fato, a respiração pode contribuir no processo de melhoria da saúde mental, se pode contribuir na redução do estresse, na redução da ansiedade, na redução da depressão. Para fazer a inscrição nesse evento, basta você me enviar por mensagem ou comentar aqui um foguinho, aquele emoji do foguinho, e eu vou mandar para você o link para você fazer o seu cadastro e participar gratuitamente nos dias 19, 20 e 21. Eu vou esperar você por lá, porque vai ser uma grande oportunidade de a gente entender o que existe de mais recente com relação a pesquisas científicas e técnicas, como a respiração, que é uma técnica desenvolvida e criada dentro do yoga, e que agora está tendo uma grande adesão, uma grande compreensão pelas pesquisas científicas das neurociências. Eu espero você por lá, então já deixa aqui o foguinho que eu envio para você o formulário para a gente se ver e se encontrar nesse evento fantástico, que vai ser o LabNEI, Laboratório Neurociências e Yoga.